Eu faço valer, passo na sua rua e na TV Quanto mais tô sozinho, mais eu penso Como que isso tudo pode acontecer? Mesmo se eu tô no sufoco, eu não fico tenso Quero tudo que essa vida tem pra me dar Eu ouço barulho, até no silêncio Hoje eu passo causando fofoca Ela me assiste com o ver no pipoca Pera que não, pensa na família, ela que importa Passando na fila, desfila em copa Chama ela pra fugir, que ela topa Se tu quer assumir, a gente volta Abre o caminho, repasse essa história Porque eu tô no brilho, mas resolvamos Você viaja nesse trilho, tem que ir bem agora Eu tô no fim Você tá feliz, a vida vai sorrir também Eu faço valer, passo na sua rua e na TV Quanto mais tô sozinho, mais eu penso Como que isso tudo pode acontecer? Mesmo se eu tô no frio, eu não fico tenso Quero tudo que essa vida tem pra me dar Eu ouço barulho, até no silêncio Hoje eu passo causando fofoca Ela me assiste com o ver no pipoca Tipo um filme Tipo um filme Mas eu faço acontecer Eu sei que isso tudo não é pra sempre Tô já no meio com você Mas no final de semana Toma no Rio, tá tudo bacana Mas na feira eu quero de cana Eu já te disse depois da reclama Porque Proposito na verdade, é fácil da TV Para a zona, pista no mar, radio no mar, pain Se você tá triste, baby, eu fico também Mas se você tá feliz, a vida vai sorrir também Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.